Quem puder dar um like, compartilhar, vamos louvar! Ainda que você estiver sozinho, as pessoas te abandonarem, é fé em Deus! Tu és a minha poção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro, Os dias de tribulação, Mesmo que meus pais me deixem, Mesmo que amigos me traiam, Eu sei que em teus braços, eu encontro salvação, Oh, oh, ainda que a primeira anão, Ainda que a mineira não dê o seu flujo, Mesmo que não haja alimento nos campos, Eu me alegrarei em ti, Oh, oh, ainda que a piqueira não floresça, Ainda que a mineira não dê o seu flujo, Mesmo que não haja alimento nos campos, Eu me alegrarei em ti, Oh, 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 Eu me alegrarei em ti, Eu me alegrarei em ti, Eu me alegrarei em ti,